Olá, será que é verdade, mentira? Como acreditar? Dua Lipa foi apenas uma das várias celebridades internacionais que se manifestou contra Jair Bolsonaro, candidata a presidente do Brasil pelo PSL. Recentemente, a modelo Lisiane Gutierrez, que ninguém conhece, nunca ouvimos falar, afirmou ter sido expulsa de uma área VIP de um show de Dua Lipa em Las Vegas, nos Estados Unidos. O motivo? A brasileira estava usando a camiseta escrito, hashtag, ele sim, em apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Segundo ela, nas redes sociais, eu fui convidada para o show da Dua Lipa, que amo as músicas. Estava eu na área reservada, em outra, bem à frente do palco. Na segunda música do show, um de seguranças pediu para eu me retirar, e eu perguntei o motivo, obviamente, até que o segurança, após falar com alguém, perguntou o que eu estava usando por baixo da minha blusa, se eu poderia retirar minha testite, se não teria que me retirar dessa área separada. Como eu estava com minha mãe, eu realmente fiquei em estado de choque, fingi que nada aconteceu, e fui assistir o final do show numa área normal, escreveu a modelo. No longo texto, Lisiana ainda afirma que foi vítima de constrangimento público e que irá procurar a justiça. O mais estranho é que em tempos de celular, tempos de internet, a moça não tem sequer uma postagem, um vídeo, nada para comprovar. Pior ainda é, sabendo que a cantora Dua Lipa se pronunciou mundialmente contra o candidato Jair Bolsonaro, o que é que vai fazer essa modelo com uma camiseta, ele sim, no calor da eleição ainda rolando, acontecendo? Será que foi para provocar? Ou será que queria fama? Será que ela realmente foi expulsa? Ou acabou não sendo nem sequer expulsa? E mesmo assim, como queria a fama, que é a fama, quer ficar conhecida, jogou isso nas redes sociais. Estranho, milhares de pessoas deveriam estar ali no show, porque Dua Lipa simplesmente do palco viu aquela camiseta dela. Bem estranho, bem estranho. Tem gente que quer fama mesmo. Proc social, até o próximo vídeo, vamos aguardar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.